Estamos de volta e falando diretamente da Escape Cafeteria, uma novidade que Colatina recebeu assim com muito orgulho e que você está convidado a conhecer. E falando em conhecer, já já você vai conferir a nossa próxima escolhida do quadro Um Sonho de Beleza. Antes, porém, saiba qual a programação do nosso Cine Gama, é o escurinho do cinema que pinta na telinha. Na sala 1, às 18h e também às 21h, você confere Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge. Já na sala 2, às 19h, a Era do Gelo 4. E se uma pequena rachadura fosse só o começo do maior evento de todos? Já às 21h, Espetacular Homem-Aranha. Eu vou fazer um vídeo para o vigilante do espiritismo, conhecido como Spider-Man. Eu vou fazer um vídeo. Agora sim, vamos desvendar o mistério e saber quem é que recebeu nossa visita surpresa no quadro Um Sonho de Beleza. Pois é, a Adriana chegou na porta antes do esperado e é como sempre, desse jeito que acontece, tudo por acaso, tudo muito rápido. Pois é, aconteceu tudo muito rápido, né? A Adriana acabou descobrindo a gente antes de eu falar para vocês quem era. Ela mandou para a gente o seu pedido para participar do quadro Um Sonho de Beleza. É uma pessoa que acreditava, inclusive, que nunca ia casar, que era infeliz, mas ia até conhecer seu amor. Viu uma linda história de amor, já tem seu filhinho lindo, acreditou no sonho e mandou para a gente. Porque ela deve ser escolhida. Ela deve ser escolhida porque procura colocar em evidência a sua beleza interior. Amando as pessoas, transmitindo alegria, promovendo a paz de Jesus. Meu amado esposo me escolheu, me escolha também. Nós escolhemos você! Obrigada! Nossa, ai meu Deus! Como é para você ser escolhida mais uma vez? Nossa! Bom, eu fiz aniversário sábado, né? Amei essa mensagem, você me falou, ele falou de mim no programa. E nossa, escolhida mais uma vez, assim, para mim é um motivo de muita felicidade. Porque onde eu estou, eu sempre procuro transmitir alegria, né? E isso sempre retorna para a gente. Então isso é muito gratificante. Nossa! Ai meu Deus! Pois é, a gente veio no trabalho dela dar a notícia, pegamos ela aqui meio que no improviso, né? A sua chefe, inclusive, né? Que acabou vendo se ela estava e foi tudo bem, atropelado. Como sempre acontece no quadro Um Sonho de Beleza, né? Porque a gente veio trazer a notícia e fazer realmente uma surpresa para ela. E eu espero que você tenha gostado da surpresa. Nossa, eu amei! Amei! Obrigada! Nossa, estou muito grata mesmo. Estou muito feliz e vou ligar para o meu amor para ele ficar sabendo. Ele já sabe, querida! Afinal, foi com o Charles que eu falei e que eu consegui saber que você estava aqui ainda, que você ainda ia almoçar, correr para cá, mesmo com chuvinha, te dar a notícia. Nossa, muito obrigada. Estou assim, sem palavras. Estou igual a Lígia. Sem palavras. Pois é, sempre as escolhidas ficam sem palavras, né? Você está até falando mais. A Lígia e também a nossa Luciana, que foi a segunda, ficou ainda mais passada. Você ainda está bem tagarela, viu? Tagarela é normal de mim. Você está tagarela. Então é isso. Agora os nossos parceiros vão te receber com muito carinho, vão te dar todos os mimos e cuidados. E seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Nossa, estou passada. Até a valida. Tchau. Se inscreva no canal Adriana, parabéns por ter sido escolhida e é claro, foi um prazer ter você aqui na nossa telinha hoje Será um prazer tê-la de novo e os nossos parceiros, tenha certeza, te receberão também com muito carinho Em breve a gente mostrará a Adriana aí prontinha, já com seu sonho realizado E falando em realizar sonhos, quando a gente está para completar mais um ano de vida A gente pensa em tantas coisas, a gente quer mudanças, a gente pensa em crescer mais Pede a Deus sempre mais vida, mais saúde E é por isso que agora a gente manda todas as energias e todas as melhores realizações para os nossos aniversariantes Feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, viu? Então um beijo muito especial para quem comemorou ontem, dia 2 de agosto Silene Maria Lourenço Ferreira Um beijo para você Silene, feliz aniversário Também um beijo para Wagner Fortunato Para Lilian Menegate Para Ulisses Dalla Bernardina Para Lani Zonta E para Larissa Lievori Gente boa demais E a Lili, que eu citei há pouco, é minha prima lá de Vitória Que acompanha nossas edições pela internet Já hoje, na sexta-feira, dia 3 de agosto É o dia do Rodrigo Pancelli Montebeller Meu compadre Feliz aniversário, muitos anos de vida Ele é ex-programa Evidência E também uma pessoa do bem, maravilhosa e muito especial Te desejo tudo de melhor, viu Rodris? Um beijo também para Kelly Rossi Sabadini Super querida, que está sempre aí ligadinha também na gente Ainda para Michele Ceto Para Jaciara Teste França Para Sandriele Lima Para Valéria Siqueira Viana E ainda para Eloy Fiorotti O maridão da minha querida amiga Joelma Gusson Feliz aniversário para vocês E finalizando os aniversariantes da sexta-feira Um cara super gente boa Fábio Costa, lá da Saturno Turismo Um beijo para você Fábio Continua essa pessoa tão alta astral Já no sábado, dia 4 de agosto É o dia da Áurea Martinelli Um beijo para você Tia Aurinha Tudo de melhor Todas as realizações Toda a saúde do mundo Saiba que eu te amo de montão Ainda é dia do Valmir Pereira da Silva O maridão da nossa querida Tutu Maciel O dia da Lenira Signorelli Da Miriam Marianelli Também da Nani Pereira E da Bárbara Níquio Já no domingo, começando uma nova semana É o dia da Liandra Gorza Do N São Campos Super querido Da Zildete Kiper E da Bárbara Cagliari E no finalzinho de julho Foi o dia da Dona Maria Gaviorno A mãe da Glaucia Da Rossana Da Cláudia E também do Duda Parabéns para a senhora Muitos anos de vida Muita saúde Que Deus te abençoe sempre A todos vocês Feliz aniversário As melhores realizações Que Deus abençoe mesmo Ricamente a vida de cada um de vocês E falando em parabéns Na próxima semana É dia dos pais Então mande para a gente A sua foto com seu pai Ou a sua foto papai Com seu filho E na sexta-feira Da próxima semana Nós faremos aqui Uma homenagem a vocês Pessoas guerreiras Pessoas importantes Na família E é claro Mandaremos muitos votos De ainda mais saúde E mais felicidade Então mande Para o e-mail Elisangela Arroba Focosproduções Ponto com Sem os acentos Como aparece na tela Ou então através do Facebook Por mensagens Fiquem à vontade Teremos o maior prazer Em mostrar aqui No nosso programa Evidência As fotos Que vocês enviarem Combinado? E é isso A nossa edição Desta sexta-feira Vai chegando ao fim Depois de tantas delícias Mas amanhã A gente se encontra de novo É claro Ao meio-dia e meia E também às 19h30 Aqui na TV Sim É o dia da gente Conferir as matérias Destaques da semana E eu espero contar Com a sua companhia É sempre um grande prazer E é também um prazer Estar aqui Na Escape Cafeteria Um beijo para a Flávia Um beijo para a Sandra Para toda a equipe Parabéns pelo empreendimento Colatina agradece Realmente a cafeteria Ficou linda Aconchegante E assim Eu estarei sempre por aqui Afinal É uma grande oportunidade Da gente escapar Realmente da rotina E ter oportunidade De momentos muito especiais Então já sabe né A gente se encontra Ou aqui na Escape Ou por aí Ou aqui na telinha Ou também na internet Em nosso canal no Youtube Evidência TV1 Você pode sempre acompanhar Nossas edições Ou também no Facebook No meu Ou nos dois perfis Do programa Evidência Fiquem todos com Deus Até amanhã E é claro Eu conto com você Eu sou Elisângela Ramos Um beijo grande E é claro E é claro Se inscreva no canal Se inscreva no canal